Que lindo falsete. Temos aqui tanta coisa hoje. Tenha caras, tenha nova gente, tenha TV 7 Dias, tenha luxo, até tenha sábado, mas isso é porque as 3 da manhã vêm na capa. Esta semana temos aqui um casal semi-real, apaixonado. Semi? É porque é o Harry e a Meghan, não é? Eles já são assim uma realeza de segunda categoria. Um ator dedicado à botânica e ainda uma grande entrevista à Cristina Ferreira, que olha, ainda não foi esta semana que não apareceu em pelo menos uma revista destas do social. É mesmo uma entrevista? É uma entrevista exclusiva à TV 7 Dias, mas também te digo já que não sai grande coisa. E temos também uma nova gente que faz 47 anos. Parabéns. Então já não é nova. Até a nova gente é mais nova que tu, Ana. Estavas para aí a dizer. Começamos logo aqui com esta notícia na capa da Caras que diz Sara Matos vai conciliar uma peça de teatro diária com o filho de 2 anos. Primeiro ainda pensei, olha giro, um dia faz ela Shakespeare, outro dia faz ele. Aposto que iam vender imensos bilhetes para as sessões dele. Mas depois percebi que não. Faria sentido se fosse, esta notícia, faria sentido se fosse assim. Vai conciliar peça de teatro diária com aulas de sapateada às segundas, quartas e sextas. Sim, é com o filho, não é bem conciliar. Não tem grande escolha, não é? Além de que, e digam-me se eu tiver a tirar conclusões precipitadas, também não quer ser injusta, mas Sara Matos vai conciliar uma peça de teatro diária com o filho de 2 anos, não será o mesmo que dizer, Sara Matos, um filho, faz o mesmo que milhares de portugueses e vai trabalhar todos os dias? É, mas assim dito não chamava tanta a atenção. Não chamava tanto, não é? Pois. É uma peça de teatro da mágica. É difícil, sim. Senhora Margarida, trabalha na fábrica e concilia com 3 filhos. Não é? Pois. Olha, se ela um dia decidir abdicar desta profissão e quiser ter um stand de veículos de 2 rodas, é a Sara Matos. Não sequer, bom. Perfeito. Não esperava mais, tu estavas tão entusiasmada que eu achei que... Também eu. Mas bom, Ana, bom, não pares nunca. Bom, já no capítulo de pessoas que não trabalham, ao contrário da Sara Matos, família real inglesa. Bom, quer sim, também quer dizer, trabalham. Eu também não vou mostrar aqui a ser injustos. Se vocês tivessem ainda a cenar de varandas a pessoas e fazer vénias, amanhã à noite eu queria ver também se não ficavam cansadas. Uma canseira? Claro. Bom, e a notícia é, Kate, uma princesa também se magoa. Reticências, porque salta com os filhos no trampolim. Kate é real. Kate é humana. Kate é princesa. É real, é real porque é princesa. Exatamente, mas é também real no sentido de que é uma mulher como as outras. É princesa, mas acima de tudo é mulher e é mãe. Kate é como nós. Nós somos como a Kate. A única pequena diferença é que Kate lesionou-se no enorme trampolim, do enorme jardim, da enorme casa de família. Nós lesionamos ali no Jampiard e já é uma sorte. Bom, agora, estou aqui ralada, ralada de suspense que estou, com a notícia do casamento da filha do patrão da TVI, Iris, filha de Mário Ferreira. Iris Ferreira? Sim, filha de Mário Ferreira, casou-se no passado... Também tinha que ter nome de uma parte de um olho, não é? Sim. Sendo que o pai trabalha em televisão. É verdade. Ela ver bem a Iris. Podia ser Retina Ferreira. Isso também. Mas não. É a Iris. Filha de... Ou Córnia Ferreira. Bom, filha de Mário Ferreira, casou-se então no passado dia 9, no Palácio de Queluz. Muito chique, muito chique. Com Dominique, blá, 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 blá. Convidados, blá, 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 blá. Numa cerimónia, blá, 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 blá. E depois diz assim, seguiu-se um coquetel e um espetáculo de... De quê? De quê? De quê? Acho que aceram-se de completar. Ah, não completaram? Não meteram. Eu pergunto, de quê? Caniches amestrados? Sapateado? Um espetáculo de zumba? De sapateado? Pois. De damas do Nour vestidas de igual e muito embriagadas com champanhe caríssimo, fazendo lindas coreografias? Nunca vamos saber. Deixaram-me aqui no suspense. Se a Iris estiver a ouvir e puder contar-nos. Por favor, por favor. Não sei se ficaram curiosas com aquela parte do ator que se dedicou à botânica. Eu, pelo menos, fiquei. Faz parte aqui da capa da Nova Gente. Quem é? Que diz assim. Exclusivo. Miguel Guilherme vende catos no mercado. Não. Sim, sim. O quê? Mas a tempo inteiro? É um part-time que ele tem. É um novo negócio. Ele vende catos no mercado. Catos? Uma coisa que ele começou a fazer na pandemia. Sim. Diz que gasta mais dinheiro do que ganha. Não me parece que seja a ser um bom negócio. O modelo de negócio é montado. É um hobby que ele tem. Porque a pandemia estava no recato do seu lar. No recato do lar. Sim. Este já foi melhor. Sim, sim. Então agora, vende catos. E diz aqui, às vezes, até fala com as pessoas. Imaginei lá. Que loucura. Só quando está bem esforço. Que loucura. Bom, agora... As pessoas a querem comprar um cat e ele sem responder. Vocês já sabem que eu tenho especial predileção por estas páginas. Isto não são notícias. São estas páginas de publicidade que um grupo de, enfim, notáveis do Porto gosta de comprar na Caras, na Lux, etc. Para aparecer. Sim. Então, não sei se se lembram da nossa heroína Goretti Serralheiro. Claro. É um nome inesquecível. É um nome inesquecível. Pronto. Então, agora desta feita. É que eles aparecem todas as semanas. Eu não resisto. Diz aqui, Liliana Barbosa organiza jantar solidário. Agora, eu não percebo é nada disto. Porque tem muitas fotografias de pessoas muito bem vestidas, muito brilho, muito glamour, muito, sei lá. Mas depois diz assim. Liliana Barbosa foi a protagonista de um jantar solidário realizado a favor da Bragatos. Não sei o quê. E com o qual quis comemorar no dia 8 de setembro o seu aniversário. A aniversariante teve a colaboração do prestigiado Rafael Freitas, de Abel Gonçalves e de Carlota Gonçalves, embaixadora do Couturier. Quem é o Couturier? Quem é que é embaixadora? São os três? É só uma? Bom, que desenvolveram toda a temática da noite, assente na solidariedade, no empoderamento da mulher, na arte e na moda. O evento reuniu o mediático Real People. Quem são? Cujos elementos se vestiram a preceito com as magníficas criações de Rafael Freitas. Mas são muitas pessoas. Eu não estou a conseguir acompanhar. No restaurante Ariel Praia Miramar, onde tudo se passou na propriedade de Belmiro Costa, marido da Socialite, Cláudia Jacque. Não tem nada de piroso aqui. Estiveram também presentes família e amigos, nomeadamente os filhos de Rui Barbosa e Carolina Barbosa. Não percebem o que é que aconteceu aqui. Agora, perguntem-me lá se há alguma coisa de piroso aqui. Há alguma coisa de piroso aqui? Não posso dizer, senão eles vêm atrás de mim com pau. Bom, vou terminar muito rapidamente, abrir uma exceção, uma revista que não é cor-de-rosa, mas que esta semana está muito cor-de-rosa. E eu tenho um quiz para vocês. Uma revista que está muito cor-de-rosa, tem uma pessoa na capa e traz uma frase. E a frase é, venho de uma família de intelectuais. Eu era a ovelha negra. Quem disse? Foi Liliana Aguiar. Sim. Que foi Carla Andrino ou Vasco Palmeirinho? Carla Andrino. Eu voto em Liliana Aguiar. Carla Andrino e Liliana Aguiar. Errado. Foi Joana Marques que está na capa da revista do Expresso. Uau! Uma capa muito cor-de-rosa. Uau! Com uma frase bem parva. Espetacular. Espetacular. Aposto que não tiveste embaixadora do Couturier. Não, isso não. Isso não. Não foi um evento real people. Mas também não tem nada de piroso ali. Não, isso não tem nada de piroso ali. Não, isso não tem nada de piroso ali. Não, isso não tem nada de piroso ali.